Angola stand-up, chuboy Cairo Rossi's on beat, beatape 3w, nas ruas, vemos para espalhar o vírus, novo era way, what's up maniga, take off. Olá, e a pessoal daqui fala take off, estamos a representar a beatape 3w, work with squid. Yeah people, super trap beats, muita mistura louca, muito airway, yeah, para mostrar nos beatmakers como é que se brinca com airway. Vamos dar trabalho, vamos dar trabalho, porque sem trabalho não há trabalho, então a gente veio para trabalhar e mostrar como é que essa cena funciona. É tão simples como beber água, mas copiar não tem como. Vemos para infectar, mas o vírus é praga, yeah, é só volume 1, beatape 3w, work with squid, foi feito com amor e carinho, então espero que vocês baixem, curtem, cantem e depois nos mandem os sons para nós analisá-los. E os sons que nós gostarmos, vamos tirar como sonhos oficiais. Yeah. E agradecer ao apoio da Crazy Boy, moniga Miguel Beach, moniga da Rude Tell Me, agradecer a New Game, agradecer a Rádio Unia pelo apoio, agradecer a Dream Records, a TSN, todas as people, agradecer a Mafia Negra. A MAU está aqui a representar... Miguel Beach, chega aqui Miguel Beach, por favor, por favor, calma, 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 calma. Oi, 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 você ouviste em primeira mão, me falindo o que achaste da beatape. Ué, assim é. Você já sabe o que eu achaste. Até que eu escantei em todos os beat. Eu quero cantar em todos os beat. Essa beatape vai estar boa quando a minha voz estiver em todos os beat. Diz, diz. Diz, diz, diz. Diz, diz. Diz, diz, diz. Diz, 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 diz. Diz, diz, diz. Crazy Boy Records for Life Yeah. Sim, sr. Canto, take-off, mô, niga, caiu bozizzi, killin' tê' shit. Aga, tira, tira. Niga, tá a produzir tanto maluco, que a Crazy Boy nêm fora do normal. MAMU tá muito dope foda. Tan mais maluco que a Crazy Boy. Isso aqui é muita bomba! Muita bomba, velho! Muita bomba, meu n*****! Isso é um puta som, puta som! Epa, quem sabe canta à toa, não estraga só o beat, deixa mesmo assim o beat o avissou! Ah, não quer aí... Puta som! Vocês acham que não está mesmo capacitado pra quê? Pra tal?